A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 É isso que você Não se esqueça de não se esqueça de não se esqueça. Eu quero ir! Não! Eu não posso! Eu também! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Entendi, a gente pode descansar? Eu tô cansadaço. Você não fez porcaria nenhuma? Ninguém é de ferro. Chora não pode impor, se nem faz mal da saúde. Tanto com tudo, tô super puti-puti-puti. Mais uma coisa certa, seu lindado é merda. Tchau, tchau. 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 E aí, e aí, e aí E aí, que quer perder seu tempo Entra em meu perfil